Quanto mais você percebe que a história da humanidade é uma história da batalha entre ideias e, no fundo, existe uma batalha espiritual, com a vinda de Cristo, com o crescimento da Igreja Católica e todas as forças ao longo da história que arquitetaram e conspiraram e até hoje tentam destruir de qualquer forma a Igreja Católica, você vê que, no fundo, essa é a batalha que, de fato, importa. E eu comecei a entender que, de fato, isso é o mais importante a ser defendido, porque toda a história do Ocidente é a história da Igreja Católica e dos ataques feitos a ela. Então, a gente pega desde... Então, teve Roma, todo o crescimento de Roma, que virou um dos maiores impérios da história. Aí, Roma começa a decair ali no século IV, mais ou menos. E aí, você vê que a história tem vários ciclos desse jeito. Então, você passa por um período de decadência, aí vem a Igreja, restaura, cria uma grande civilização, aí as coisas começam a decair de novo, os ataques começam a aumentar, e vem a Igreja de novo e faz essa restauração. Então, é muito interessante acompanhar esses ciclos, porque Roma decaiu, então começou a ter todas as invasões bárbaras. E aí, no século V, surge um grande homem ali na região da França, que foi Clóvis, que foi o primeiro rei dos francos. E é muito interessante a história, porque Clóvis era um bárbaro, então ele vem dessa tradição, dessas pessoas extremamente brutas, ele não era religioso, não era católico, e isso no século V ainda. Quando Clóvis ascende, ele vira o rei dos francos, tinha um homem muito sábio e santo, inclusive que foi São Remígio, que era bispo de Reims, que hoje é a França, ele percebeu uma oportunidade, ele falou, opa, Clóvis agora vai começar a consolidar esse reino, acho que isso pode vir a ser um reino católico. E aí ele muito habilmente consegue fazer com que Clóvis case com Clotilde, que era uma mulher extremamente pedosa, extremamente católica, frequentava a missa diária, e Clotilde encara essa missão de casar com Clóvis para convertê-lo. E Clotilde é santa, inclusive, Santa Clotilde foi canonizada, e aí é um processo demorado, dura quase seis anos, então Clóvis vira rei em 481 e ele vai se batizar em 496, até que ele se convence finalmente da verdade da igreja católica, se batiza e a França vira o primeiro reino católico da história. E aí a gente teve 200 anos de prosperidade ali, e Clóvis foi o primeiro dos reis merovíngios, então tiveram 200 anos ali, até que começou a decair de novo, no final desse reinado dos merovíngios, começou a ser o caos total, até historiadores da época falam que no fim desse período, os merovíngios eram um conjunto de mulheres, crianças e débeis mentais. Você vê como tinha decaído. Até que no século VIII aparece outra figura muito importante, que foi Carlos Martel. Carlos Martel já era de uma outra linhagem, chamada dos carolíngios. Então Carlos Martel vence uma batalha contra os muçulmanos em 732, e ele vira uma posição de destaque, começa a virar uma liderança muito conhecida ali na região. O filho de Carlos Martel é Pepino, o breve. E Pepino, na hora que ele acende a posição de liderança, ele já queria consolidar essa transferência dos merovíngios para os carolíngios. Ele já entendeu que os merovíngios estavam em decadência total e que precisava de uma nova linhagem, uma nova família, para realmente conseguir recuperar essa parte grande da Europa. E aí é interessante porque Pepino escreve para o Papa na época, que era o Papa Zacarias I, ele fala, olha, existe essa dinastia aqui dos merovíngios que já não tem nenhuma legitimidade para reinar, as pessoas já não acreditam mais neles, e quem de fato tem a legitimidade do povo são os carolíngios, é a nossa família. O Papa entende a mensagem, entende que é prudente fazer essa mudança e dá a bênção para que os carolíngios realmente sejam os novos líderes dessa região. O filho de Pepino o Breve foi Carlos Magno, que foi um dos maiores imperadores da história. E Carlos Magno vai unificar a França e a Alemanha e vai construir grande parte das bases que nós temos hoje como Europa. Carlos Magno vai se convencer que o reino precisava ser católico, que o Império Carolíndio precisava ser católico. E o braço direito de Carlos Magno foi um grande intelectual da época chamado Alcuíno, que era um bispo de York e o maior intelectual da época. E Alcuíno vai liderar todo esse processo de educação da Europa. Então, boa parte dos textos que a gente tem da antiguidade, os textos de Platão, de Aristóteles, mesmo mais antigos ainda, de Homero, a Ilíada, a Otseia, foram manuscritos durante o reinado de Carlos Magno, e por isso que nós temos eles até hoje. Uma coisa interessante também que Alcuíno fez é que até essa época, século VIII e IX, toda a escrita era feita tudo em letra maiúscula e não tinha espaço ou pontuação entre as palavras. Era um texto corrido de Caps Lock. E aí Alcuíno fez uma grande inovação na escrita que ficou conhecida como a minúscula carolíngia. Ele fez o seguinte, bom, por que a gente não começa a colocar um espaço entre as palavras, colocar letras minúsculas para marcar o início das frases e colocar pontuação? Isso revolucionou toda a disseminação do conhecimento pela Europa. Você imagina como ficou mais fácil de ler. Hoje a gente acha normal, né? A gente pega o texto para ler, é assim que a gente conhece, mas imagina o quanto isso beneficiou todas as pessoas da Europa na época, o quanto isso acelerou a disseminação do conhecimento. Então isso, só para citar alguns exemplos, mas tudo isso foi feito pela Igreja Católica. Todas as épocas de prosperidade, de reinos que realmente visavam essa parte transcendental, visavam o bem das pessoas, visavam a salvação das almas, foi construído em grande medida pela Igreja Católica e a história do Ocidente é de todos os ataques que ela vem sofrendo até hoje. Hoje a grande batalha que existe é exatamente essa, né? Todos os ataques que existem contra a Igreja e a Igreja, por sua santidade, por realmente ser esse processo ininterrupto de geração em geração de Cristo até os dias de hoje, corajosamente consegue se manter e eu acho que é um milagre, de fato, a quantidade de ataques que a Igreja recebeu ao longo da história e o jeito que ela está firme e forte e, no caso do Brasil, especialmente, crescendo cada vez mais, a gente vê tantas pessoas voltando para a Igreja, se convertendo, realmente é algo maravilhoso. Agora, quando você se converte, dos 15 até os 28, 29, você, como ateu, você lembrava das orações? Nada. Eu não sabia rezar um Pai Nosso. Sério mesmo? Nem um Pai Nosso, cara? Sério. E aí foi ter que aprender? Foi aprender tudo. Não sabia rezar Pai Nosso, Ave Maria. Mas como que um cara que não sabia rezar o Pai Nosso há três anos atrás, olha o que esse cara traz de conhecimento aqui, Pai, nossa, você mergulhou com tudo mesmo, né, cara? Vamos agora brincar. Agora vamos para lá. Vamos lá. Então reza aí a Sáfio Reza. Brincadeira. Vamos lá. Agora é o teste do Catecismo. Não, não, brincadeira. Só brincadeira. Mas eu fiquei pensando, cara. Uma prática que eu comecei a fazer agora durante a quaresma, que me fez muito bem, foi começar a rezar Ave Maria em latim. Ah, legal, legal, legal. Eu senti que me aproximou muito de Nossa Senhora. Olha que coisa linda. A tua família, ela já era uma família católica na tua infância, assim? Não, não. Eu nunca tive esse tipo de formação religiosa crescendo. Meus pais eram católicos de IBGE, católicos não praticantes. Teve um padre que me falou uma vez, achei essa muito boa, católico não praticante é igual atleta não praticante. Cara, não é nada, né? Você é atleta, sou. Ah, que esporte você faz? Não, eu não pratico nenhum. Eu sou fisiculturista não praticante. No meu caso, não é não praticante. Eu sou um fisiculturista não praticante, claro. Porque ninguém entende isso, né, cara? Então, nunca foi um assunto na minha casa crescendo, essa parte da formação religiosa. Hoje eu vejo a falta que isso fez na minha vida. Por quê? Não existe, quando a gente fala sobre formação humana, não existe lacuna de valores. Se você não aprende determinados valores em casa, o mundo vai preencher de alguma forma. Então, quando eu cheguei na adolescência, ali 14 para 15 anos, eu fui atrás das respostas que todo adolescente começa a querer saber, né? O que é o universo, né? Quem somos nós? Qual é o sentido da vida? E, nisso, eu descobri os autores ateus. Então, eu fui ler Richard Dawkins, Deus no Delírio. Então, aí eu entrei e comecei a acompanhar Christopher Hitchin, Sam Harris, toda essa leva de pensadores ateus que fez muito sucesso na década de 90, anos 2000. Então, quando eu tinha 15 anos, eu li Richard Dawkins e eu li o Manifesto Comunista, de Karl Marx. E aí, numa... Só coisa boa, né, cara? Para um garoto de 15 anos. E aí, numa tacada só, eu virei ateu e comunista. Olha que maravilha. Que maravilha, cara. Aí, com 17 para 18 anos, eu comecei a trabalhar. Aí, me curei do comunismo. Que maravilha, cara. Legenda por Sônia Ruberti